Olá pessoal, eu sou a Angélica Rizzi, cantora, escritora, jornalista e compositora. Esses são os meus mascotes, Manoelita, Manoelito, do meu livro infantil, Manoelito, Palhaço Tristonho. E a minha contação de hoje é em homenagem ao meu afiliado, que esteve de aniversário neste mês de setembro. A gente, então, hoje vai contar a história autoral Monalisa e Vanderlei. Era uma vez um zoológico no meio de uma praça, numa cidadezinha de mil habitantes. Alguém já conheceu uma cidadezinha de mil habitantes? Era o zoológico municipal. Lá também viviam o hipopótamo Vanderlei e a tartaruga Monalisa. Monalisa e Vanderlei eram muito amigos, por isso brincavam e se refrescavam num tanque feito sob medida para Vanderlei e sua família neste zoológico municipal, numa cidadezinha de mil habitantes. Quero ver se vocês adivinham qual é o nome dessa cidade. Fictícia. Mas deixe-me apresentar a família do Vanderlei. Ele é filho de Vinícius e Wanda. Eles vieram da África do Sul antes de Vanderlei nascer. Vanderlei era carinhosamente chamado de Vavá pelos pais corujas. Ai, que amor! A família de Monalisa vivia na Ásia, mas sua avózinha Nina disse que a maioria da família vive na Argentina. Bem mais perto, né? Na América Latina, pelo menos. A família de Monalisa também adorava o Vanderlei. A família de Monalisa era uma família de tartarugas. Vanderlei e Monalisa se tornaram amigos porque suas famílias viviam lado a lado no zoológico municipal, dividindo quase o mesmo tanque ou a piscina, como gostava de dizer Vanderlei. Tanto os hipopótamos quanto as tartarugas gostam muito de água. Mas por que as famílias de Vanderlei e Monalisa se davam tão bem, se nada tem em comum? Perguntava o macaquinho Pipo, que também vivia no zoológico municipal. Os hipopótamos e as tartarugas são animais herbívoros, isto é, só comem vegetais. E também ambos adoram água. Ah, tá explicado! Então eles tinham muito mais coisas em comum do que o Pipo pensava. Vanderlei e Monalisa também gostavam de mergulhar e ficar bastante tempo dentro da água. Ai, por isso que eles se davam tão bem. O elefante Moisés e sua família contam histórias engraçadas sobre a amizade de Vanderlei e Monalisa. É uma outra família, que é uma família de elefantes, que vive nesse zoológico municipal. Os amigos do zoológico chegam a parar suas refeições e brincadeiras para vê-los mergulhar. Veja, tem tigre, tem girafa, tem elefante. A girafa chica defende os amigos e explica que aqui no zoológico somos todos de diferentes espécies, mas acima de tudo somos amigos e nos respeitamos. Olha que bonito o que a girafa chica fala. Vanderlei e Monalisa também se unem ao grupo que acredita que somos todos responsáveis pela preservação da natureza e das espécies e se divertem dos seus mergulhos diários. E o tigre maximiliano complementa. Estamos aqui para divertir as crianças e suas famílias, mas também para deixarmos a mensagem de que a natureza deve ser preservada e os animais também. No dia do aniversário do zoológico, várias escolas do município vieram visitar os animais, mas algo extraordinário aconteceu. O que será que aconteceu? Bom, a gente só vai saber no próximo episódio, no episódio 2, de Monalisa e Vanderlei, no meu site www.angélica-rise e também no meu canal do YouTube, Angélica Rize Oficial. Então, esse foi o primeiro episódio de Monalisa e Vanderlei. Mais uma história autoral de Angélica Rize. E a gente vai aqui se despedindo e deixando muitos abraços. Ué, que deu o Manoelito. Ah, tá. A Manoelito está dizendo aqui que ele teve que parar porque tem que estudar para uma prova de matemática. Ai, meu Deus, e amanhã? Então, a gente vai se despedindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal Angélica Rize Oficial, porque toda semana tem histórias autorais. Meu coração, tum-dum, tum-dum, não sei porquê, tum-dum, tum-dum. Bate feliz, tum-dum, tum-dum, quando eu te ver. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vou te seguindo. Mas mesmo assim, tum-dum, tum-dum, meu coração, tum-dum, tum-dum. Isso foi então uma homenagem para todas as crianças do mundo, os nossos leitores e para todo mundo que adora histórias. em especial também a meu afiliadinho João, que serviu de aniversário então no início do mês de setembro. Um forte abraço, muitas leituras e muitos versos. Ah, lá, 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 lá. Uh, lá, 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 lá.